Fala moçada, tá aí mais um vídeo de boss, essa é a bruxinha Yakchow, ela fica lá em Formal Garminas e tem uns respawns bem maneiros até você chegar lá. Bom, ela dá um pouquinho de trabalho que tem que matar as invocações que ela faz, mas tudo vocês vão poder conferir aí no vídeo. Eu vou acelerar um pouquinho só a parte que eu vou estar limpando a sala e depois a partir da invocação da bruxa é tudo real time. Falou, espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?